Vem pro melhor São João da sua vida com o Toto Legs! Só no primeiro prêmio tem essa Fiat Tito no zero de quilômetros! Mais 50 mil reais! Ainda tem 80 mil do acumulado eixa que agora leva quem bater com até 30 bolas chamadas! E aí meus amigos de hoje, e a balada da sorte? A super novidade que vai dar 10 mil reais pra quem marcar só 19 bolas do primeiro prêmio! E ainda tem 10 mil reais no segundo prêmio e 10 mil do terceiro! E você ainda concorre a 5 mil reais nos 4º, 5º, 6º e 7º prêmios do Giro da Sorte! E não para por aí não! E na rodada da sorte são 20 prêmios de 500 reais! Aqui no Teilaro Lero tudo é zero de verdade! Pois é Minipara, e aqui no TH não, é só olhar o valor do carro na cartela! Se for deputado de vinda, por quê? A maior premiação do Ceará é o Total Legs que dá!